Galera, estamos escondidinho aqui no bairro Alto Vera Cruz, escondido aqui na oficina do Digão, que é o nosso caça-figuras de hoje. Está escuro, a gente arrumou um jeitinho aqui para poder pegar ele, mas se é caça tem que procurar até no escuro, não tem jeito. Está todo mundo escondidinho aqui, a moça, todo mundo, olha para você ver, a Vanessinha escondida, o nosso segurador de luz, não sei o nome desse treino, sei lá. Então a gente vai procurar até esperando chegar, a gente arrumou, bolou uma história ali, que a moto está em cima ali e tal, aí ele está chegando, aí eu acho que ele está chegando. A gente vai ver se a gente, ele chegou, ele chegou. Vamos pegar de supetão sem ele saber, beleza? O que é isso? Achei! Achei o doidão do Digão! E aí, parceiro? Estamos aí, tranquilidade, graças a Deus. Você que é o famoso, Digão? É eu mesmo, cara. Você caiu na história, hein? Cheguei lá, os treinos tudo soltos lá, e não tinha nem jeito, né? Mas parceiro é parceiro, não é não? É, isso aí, Ui. Só correr o parceiro. É claro, todo domingo ia rolar um café, né? Ai, que vontade de tomar café. Estou sentindo o cheiro aqui, esse cheiro é de café. Está caindo muito aroma, ai que vontade de tomar café. Digão, tem um arroz para te achar. O que é isso? Simples demais, hein? Até no escuro, nas caças. Se é caça de figuras, a gente procura, não é não? Pois é, lógico, é claro. Aqui, quem que é o culpado de tudo? Aqui. Alemão? Alemão? Alemão, tem isso também. Esse era o segredo, hein? E aí, parceiro, como é que você está? Eu estou bem, graças a Deus. Cara, é nóis que está, você ajudou demais. Você achou uma figuraça. É um figuraça? Figuraça. Quanto tempo você conhece essa figura aqui, senhor? Doze anos. Ah, para, senhor. Sério mesmo? Você conheceu essa mala em doze anos? Doze anos. E é com... Quase meio pacote de sal comigo. Como é que é? Já comeu quase meio pacote de sal comigo. Por quê? Está quase chegando no final, entendeu? Por quê? Quem me conhece na vida é o ditado. Ah, não entendi. É a coisa de velho. Eu não entendo a coisa de velho. Não, não é a coisa de velho, não. Presta atenção. Eu tinha uma morte que é o seguinte. Eu coloquei uma frase nela que era mistério. Ninguém entendia nada, tá ligado? Aí a frase é o seguinte. Quer me conhecer? Come um pacote de sal comigo. O que você entende com isso? Você é um cara inteligente? Eu inteligente? Com certeza. O que você entende com isso? Não entendi, não. Quer me conhecer? Come um pacote de sal comigo. O que é o seguinte? Entendi. Você come pacote de sal e me morra com pressão alta. Não, nada disso. Suponhamos, presta atenção. Que você vai comer um pacote de sal hoje. Você vai começar a comer um pacote de sal, certo? Quanto tempo você acha que vai demorar para comer um pacote de sal? Você acha que é em uma hora? Igual você come uma porção de batatinha. Ah, eu entendi. Leva muito tempo para te conhecer. Muito tempo. E hoje as pessoas têm capacidade de falar da gente, criticar, falar o que a gente vive, o que a gente é, mas não quer conhecer primeiro. E se você for comer um pacote de sal, você vai demorar tempos, tempos, tempos e tempos para conhecer essas pessoas, entendeu? Ah, entendi. Então, quer me conhecer como um pacote de sal comigo, que você vai levar um tempo para conhecer. Entendi nada. Falou, falou, não entendeu? E aí, parceiro? E aí? Conta para mim, por que é figura? Eu quero saber. Você falou que é figura, que é figura, eu quero saber o porquê. Figura é porque gosta de dançar, gosta de cantar. Cantar? Cantar também. O pastor dele está por aqui? O pastor dele está por aqui. Cadê ele? Ô, pastor! Não, eu chamei o pastor. Ô, pastor! É você mesmo? Ô, pastor novinho, pai. Você vê que não tem idade para Deus te usar, hein? Olha o que você vê. Como bonito, pai, seu bonito. Faz, pastor. Você está bem? Bem, graças a Deus. Qual é o seu nome, querido? Ronaldo. 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 É? A boca, olha só, o tio me chanta. Ai, ai, tem um negócio de eu dente que faz isso. Estou brincando. Pastor, você conhece essa peça tem quanto tempo? A gente já está caminhando junto tem mais ou menos uns 10 anos já, né, Rodrigo? Uns 10 anos. 10 anos você está suportando? 10 anos. A gente está levando ele nas costas. E por que ele não figura? Rodrigo, ele tem a sua personalidade forte, a sua imposição. Quando ele chega em um lugar, ele chama a atenção para ele, assim. Pelo tamanho? Não, e também pelas gracinhas que ele fala, igual o pacote de sal aí que ele falou, entendeu? Então é por isso que ele chama a atenção. Pastor, você viu o que a gente passou para achar esse cara? Eu passei também, tive que falar com ele que minha moto estragou ali, chegou lá, bateu o Kiko. Mentira não. Mas eu bati, não foi mentira, porque eu bati e ela não pegou. Falei com o senhor Rodrigo, minha moto está pegando. Viu? Aí está vendo? É pastor, você fica quieto. É, ué. Pastor, nós desce o cajado porque foi embaixo de conversa. Eu não é pastor. Está certo. E como é que é a vida desse rapaz que o senhor convive com a igreja? Como que é a vida dele? A vida dele é marcada por alguns altos e baixos, né? Como todos nós temos. Então, mas o Rodrigo, ele é um cara determinado. Uma coisa é quando ele coloca na cabeça, a gente já fez alguns evangelismos pela madrugada. Ele evangelizando doidão, assim. Doidão, assim e tal. E sempre quando ele ia, às vezes, ele colocava as blusas até aqui, tampando as tatuagens que ele tem e tudo, porque a princípio ele tinha vergonha disso. Mas quando ele começou a sentar com algumas pessoas e o cara falava, eu não posso ir para a igreja porque eu tenho uma tatuagem. Ele falou, você olha o meu corpo, ok? Ele mostrava. Uma estratégia, né? Porque Jesus não olha a aparência, ele olha o coração da pessoa, né? Isso. Se ele é essa aparência, você está lascado. Nossa, estava meio enrolado. Mas as gorduras são do senhor. Amém. A Bíblia diz que aqui, ó. Descanse no senhor. Quem confia no senhor engordará. É verdade? É. Não, mentira. Não, onde? Estou brincando. Mas então, pastor. Conta um caso engraçado desse homem aqui. Teve uma vez, nós estávamos evangelizando pela madrugada. Foi lá na rua Niquelina. Aí a gente dividia as equipes, aí o Rodrigo foi para um lugar. O Rodrigo desapareceu. Aí, com um pouco, o Rodrigo volta correndo e cansado. O que acontece? Ele falou que um cara tinha tirado um revólver e apontado para ele. É. Tinha apontado um revólver para ele e mandou ele correr. Aí ele depois chegou e ficou chateado um tempão falando com a gente. Falando assim, ah, eu estou muito chateado porque eu podia ter mandado ele dar o tiro, porque eu sei que Jesus ia segurar. Eu falei, Rodrigo, você é bobo, rapaz. Se ele falasse isso comigo também, eu tinha saído correndo, rapaz. Melhor a minha vida do que eu ia tomar um tiro. Eu ia correr. Isso é engraçado, eu quase que morri, cara. Eu falando, amor de Deus, para o cara. O cara vai e arranca o PT e jamais me põe na minha cara. Você acha que na hora eu dei vontade de gritar, agora é Deus, aleluia? A gente é creme, mas não é super homem não, né? Mas aqui, mas vai num covarde vivo do que um herói morto, é verdade? Tá vendo? Aí, ó, palavras do Digão. Vamos bater um papo, vamos mandar para a gente sentar aqui, ó. Fiquei sabendo que você dança. Mó, mas é o seguinte, eu se dentei de moto. Não, para de espistar. Eu também estou com o meu joelho. Estava, estou meio... Não vai dar nem para dar um break, nada? Ô, rapaz, não vai dar, não. Ah, não. Não, vai ou não vai, gente? Vai, vai. Vai? Vai lá, cara. Vai, é pela graça que você vive. Vai dançar o quê, cara? A gente põe uma música, um som e tal. A música... Você está sabendo... Você sabe o negócio que pode ser? Você está sabendo a nova que está tendo aí? Não. Estou sentindo um cheiro aqui. Esse cheiro é de café. Está caindo muita aroma. Ai, que vontade de tomar café. 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 É, mas ai, que vontade de tomar café. O Brasil é muito rico. Muito rico de café. Tem muita variedade. Tem também café Pelé. Ai, que vontade de tomar café. Ai, que vontade de tomar café. Ai, que vontade de tomar café. É, mas ai, que vontade de tomar café. É ou não é? Quem gostou é a salva de palmas. Ó, eu quero consertar a motoca. Ele dança, ele falou que está com o joelho. Você acha que vai escapulino? Não vai não. Eu quero consertar a moto. Você conserta a moto muito bem, é verdade? Tem quanto tempo você mexe com moto? O cara, tem... Não andar de bicicleta, mas bicicleta está aguentando. Sete anos? Cara, conta uma história engraçada. Você com aquelas motinhas velhas. Ah, não tem, cara. Uma história engraçada de moto. Ah, mas você conserta a moto, eu já ralei toda de moto, já, senhor. Eu? Renda pra casa, você está longe, não pode esqueça. Um beijinho? Não, não. Ô, meu lindo. Vou pôr na prova então, parceiro. Já que canta muito, eu quero que você cante uma música naquela voz agudíssima. Dana Paula Valadão vai ter que se virar. Existe um rio, senhor E flui do teu grande amor Águas que noem no tronco Águas que curam que limpa Quero beber Por favor, o senhor Vergonha na pau, desculpa por isso, imagina. Você vai me ensinar a consertar a moto? Uai, é um processo, né, irmão? É um processo? É um processo. Doloroso? É, não é fácil não, tem que querer. Então tá, vamos lá então, vamos lá, vamos ver. Pastor, muito obrigado. Se precisar, eu te chamo aí, fica aí. Pronto, fechou. Fino? Precisa de motoca, poder consertar? Só procura aí, falou? Então tá, galera, até o próximo caça-figura então. Então vamos fechar dançando a música do café. Vamos lá? Vamos ou não vamos? Vamos, galera. Tô sentindo o cheiro aqui Esse cheiro é de café Tá caindo muito aroma Ai, que vontade de tomar café 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 Mas ai, que vontade de tomar café Ai, que vontade de tomar café Ai, que vontade de tomar café